E o mês de janeiro, gente, será de chuva abaixo do normal em Mato Grosso do Sul. E em Três Lagoas, as chuvas ficam dentro do normal, bem parecido como foi o mês passado. É o que prevê a meteorologia. O tempo abafado continua e os termômetros estarão em elevação. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O fenômeno Laninha se restabeleceu na primavera de 2022 e continua ativo durante o verão de 2023. Em janeiro, o Laninha deve deixar as chuvas abaixo do normal em Mato Grosso do Sul. O primeiro mês do ano não será tão chuvoso como de costume. Em Três Lagoas, com acumulado dentro da média para o período. De acordo com o meteorologista Vinícius Spilling, a previsão é de chuva em torno de 200 a 230 ml. Bom, então para entendermos melhor o que vai acontecer no mês de janeiro, é bom olharmos o que está acontecendo no mês de dezembro. Então, por exemplo, espera-se ir na faixa de 200 ml de chuva para a região leste do estado no mês de dezembro. E Três Lagoas registrou do dia 1 ao dia 29 de dezembro 203 ml, enquanto Água Clara registrou mais de 350 ml nesse período. Janeiro deve continuar uma situação parecida, com chuvas dentro da faixa normal para a faixa leste do estado. Nesse mapa da direita, o barco para janeiro de 2023, esses tons brancos e verdes mostram as chuvas dentro da faixa normal aqui na região sudeste e leste do estado. Enquanto as outras regiões, as chuvas tendem a ficar abaixo da média. Em janeiro, espera-se em torno de 220 a 240 ml. E o modelo está prevendo em torno de 200 a 230 ml. Então, bem dentro da faixa normal. O que não muda também para o mês de janeiro é essa sensação de abafado. Isso porque o verão vai até o dia 20 de março. As temperaturas máximas para este mês aqui em Três Lagoas será de 35 graus. No primeiro mês do ano, a maioria das áreas do estado terá temperatura dentro da normalidade. O que significa calor constante. Já as temperaturas, como a gente tem uma previsão de chuvas dentro do normal, temos umas temperaturas levemente abaixo da média para o período. A média no período aqui fica entre 25 e 27,5 graus e uma tendência de que fique 1 grau abaixo do esperado para essa média no período de janeiro. Quando a gente analisa o trimestre de janeiro, fevereiro e março, as chuvas tendem a ficar mais irregulares aqui no extremo sul e sudoeste do estado, enquanto na faixa leste tende a ficar ligeiramente acima da média. E isso faz com que as temperaturas também fiquem ligeiramente abaixo da média, devido à maior cobertura de nuvens e presença de chuvas. E isso faz com que as temperaturas também fiquem ligeiramente abaixo da média, devido à maior cobertura de nuvens e presença de chuvas.